Mulher filha, mulher mãe, mulher avó, mulher esposa, sempre a mulher. Todos os dias são nossos, todos, porque a mulher é a mola do mundo. Mulher é a locomotiva da máquina que move o mundo. Sem nós, mulheres, não haveria população. O homem pode viver muito bem sem a mulher, pensa ele, mas não vive. Se não quer ter uma esposa, terá uma amante, mas sempre terá uma mulher do seu lado. Então, por isso, eu quero enviar minha mensagem hoje a todas as mulheres. Desde a mais humilde até a mais milionária de todas as classes sociais. Incluindo as prostitutas, que são as mulheres que servem aos homens que não querem ter responsabilidade com uma mulher na sua vida. Um beijo para todas nós e que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Feliz dia 8 de março, dia internacional da mulher. Leia Campos, Nova York.